Você já pensou em criar aplicativos customizados de maneira muito simples utilizando conceitos de Save Drive UI no seu projeto iOS? Nesse vídeo eu vou estar explicando o uso da biblioteca CraftG, eu trouxe um reforço de peso para me ajudar e junto com a gente você vai conseguir colocar agora no seu projeto. Então, bora comigo! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodson Codando TV, nesse vídeo eu vou estar explicando para você como você pode utilizar agora a biblioteca CraftG versão de iOS. Lembrando que o CraftG é para todas as plataformas e provavelmente já saiu vídeo tanto para Android quanto para Flutter, está para chegar ainda a parte de 4 multiplataformas, mas o foco desse vídeo será de iOS e eu trouxe um amigo meu aqui para estar ajudando e ele também participou do projeto para a gente estar explicando para você como você pode utilizar. Então, eu trouxe aqui um convidado ali, o Victor Pereira de Paula. Se apresenta aí, Victor! E aí, galera! Eu sou o Victor, eu sou da iOS e eu estou aqui para ajudar o Rodson a explicar o CraftG e iOS para vocês. O Victor Pereira de Paula é um dos participantes desse projeto CraftG. Vale também a menção honrosa para o Leonardo Oliveira, né? O vulgo Léo, que é o Léo Rock aqui do GitHub. Ele não conseguiu participar com a gente, mas olha que menção honrosa. E se você também estiver interessado em participar desse projeto, o projeto é público, ainda mais os desenvolvedores de iOS que são super bem-vindos, que a gente está precisando ali também de evoluir o projeto e tudo mais. Então, fica aí a oportunidade se você quiser participar, tá? Lembrando também que o CraftG tem um site e a partir desse site que a gente vai fazer a explicação do vídeo de como você pode implementar junto comigo, junto com o Victor, agora, em poucos minutos ali, eu te garanto, você vai conseguir implementar o CraftG de maneira muito simples. A partir disso, vamos seguir a implementação do CraftG, mas para implementar, você precisa baixar a lib, e é muito simples, vai em Setup, iOS, dentro do seu Podfile, você adiciona seu PodCraftG SwiftUI. Lembrando que não tem para outra forma de montar a tela que eu sempre esqueço, Victor, qual que é? O UIKit. Ela não tem só SwiftUI por enquanto. Se vocês quiserem implementar... Fica disponível sobre PR e trocar ideia com a gente, mas a versão do CraftG vai dar suporte para SwiftUI, que é um pouquinho mais moderno e está dentro do CocoaPots. É só depois vocês entrarem lá que você vai conseguir ver certinho. Tranquilo? Então, a gente vai agora para a parte da implementação, que são poucas etapas, tá? São poucos passos, no total serão cinco passos, mas eu vou estar explicando para você porque tem alguns conceitos que nós precisamos aprender antes de estar implementando a lib. E um dos passos é que a gente precisa do nosso JSON de componentes de CraftG. Esse JSON de componentes é praticamente um array de um objeto chamado ListSimpleProperty, que o CraftG vai precisar. Então, se você tem algum JSON que tem algumas características na sua tela, que você vai precisar, sei lá, ah, preciso colocar um card e usar coisas dinâmicas, depois usar um card novo, coisas do gênero, você pode ficar tranquilo. A única coisa que eu vou precisar é de um array, no caso a lib vai precisar, no caso, é um array de componentes de chave valor. E esse chave valor, ele é o identificador, que no caso é a chave, o identificador do componente que você vai criar, e o valor, ele é qualquer coisa, e quando eu falo qualquer coisa, ele é qualquer coisa mesmo. Esse aqui é um exemplo que a gente vai criar junto com vocês, mas eu vou tirar aqui por enquanto. Enquanto vai buildando, eu vou estar explicando para vocês o JSON. Não ficou muito claro, talvez, quando eu quis dizer que o que é o identificador e o chave e o valor é qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, é que é qualquer coisa da sua necessidade e do seu componente. A LibriCraft, ela disponibiliza para você três componentes, o checkbox, o text e o button. Só que eu já recomendo fortemente para você criar o seu, porque o grande punch, o potencial máximo do CraftG, é você utilizar seu design system, você criar os seus componentes customizados para a sua necessidade. E esse qualquer coisa, ele entra nessa necessidade. Então, se você tem o checkbox, você vai querer colocar o checkbox na esquerda, que nem um exemplo aqui que já buildou. Checkbox está na esquerda. Não, mas eu quero colocar na direita. Um texto não vai precisar disso. E essas todas as características é que você vai se preocupar nos próximos passos que eu vou estar explicando. Então, o primeiro passo é montar o JSON. O segundo passo é que você precisa de um objeto, que esse objeto eu vou dar o nome de properties. Então, tudo que tem properties no objeto, no projeto no caso, vai ser do CraftG. Então, eu vou criar um myComponente, component, codando TV, properties. Eu já deixei algumas coisas facilitadas aqui para agilizar com você, tá? Então, eu vou estar copiando um pouco o código para facilitar o encaminhado daqui. Então, eu tenho o meu properties aqui. Ele é um struct de myProperties. Ele é um codable, né, Victor? Ele é um codable de string. É importante que ele seja um codable para você conseguir fazer o decoding do JSON. Então, assim, se você quiser fazer o decoding, você pode usar um tipo decodable. Mas eu te recomendo o codable porque ele é mais flexível. Isso. Aí, lembra que eu falei que o primeiro passo é o do JSON? Sim, eu esqueci, mas faz parte. Tu viu que o meu properties, que é o meu componente, que ainda não montei ele ainda, ele tem uma necessidade de um texto, de uma string? Eu vou colocar lá no meu JSON um text string. Então, tá aqui, ó. Um text de Victor Pereira. Então, no meu JSON agora, eu tenho o meu myComponenteCodantv, que é o meu identificador, que ele tem um texto. E o meu properties só tá vendo esse texto. Se você quiser pegar um exemplo um pouquinho mais completo, também tem pegando do botão. Então, eu tenho mais características no corpo do JSON que tá refletindo no meu button properties. e por aí vai seguindo várias vezes com as suas necessidades. Beleza? Silvio, aqui vale um adendo. O botão, por exemplo, ele usa enuns. Tem que tomar bastante cuidado com o uso de enuns, porque na hora que ele for tentar fazer o decoding, se ele não conseguir decodificar um valor diferente, nos tipos do enuns, ele vai dar problema se não tivesse a propriedade. Então, assim, vale um ponto de atenção que tinham uma opção melhor no geral. É, bom ponto. E um ponto também a mais, é você ter que lembrar que você tá trabalhando com o Service Drivy Wine. O Service Drivy Wine pode vir de qualquer fonte de dados, seja back-end, isso aí todo mundo já deve saber. Mas se vir de uma fonte de dados que você não sabe o que pode ser qualquer coisa, é bom tratar como nullable. E quando chegar no componente, que vai ser nosso terceiro passo ali, que a gente vai criar nosso componente, a gente vai fazer os tratamentos para tal. Beleza? Então vai ter um componente chamado MyComponentCodantTV. Beleza? Aqui, fechou. Tem eu criado nosso componente MyCodantTV. E aqui ele vai ter algumas características. Vai ter o import, né? Que eu sempre esqueço. Import do CraftD e do import do SwiftUI. Beleza? E você vai ter um componente que ele herda de uma view, porque tudo é uma view, né? No OS, né, o Victor? Então... É, no SwiftUI a view é... Você vai fazer uma tela é view, ponto. Então você vai herdar dessa view, você vai ter um text, você vai ter um listener. Esse listener é porque é obrigatório, porque a gente trata como se todo o componente fosse clicável. Vai ser mais importante para você esse listener, para você ter um pouquinho mais uma camada lá em cima, a fim de controle, para até você utilizar na sua camada mais interna de controller e repassar se você precisar fazer algum deep link. Então ele vai fazer um pouquinho mais de sentido, então ele guarda para ele daqui a pouco. Vai ter o init do nosso properties, porque se a gente tem o nosso MyComponentProperties, vai ter o componente que vai utilizar esse properties. Faz sentido, né? O mesmo nome e tudo mais. Tem um listener que ele é um escaping. Esse escape é o que mesmo, Victor? É uma closure e... Bom, se é um escaping, ele está, tipo, fazendo um código que está em outro contexto. Então, assim, ele vai executar o código que é passado para dentro dele. Então, assim, você pode estar fazendo isso na sua camada de cima e daí ele vai chamar essa camada de cima para ela executar esse código. Boa. E lembra que eu te falei que a gente trabalha coisas nulables? Aqui eu vou colocar só um valor de empty, só para fins ilustrativos, mas você trata da forma que você quiser. Pegando exemplo da forma que você quiser, pegando do text, vai, do text para ficar variando o objeto, o do text, deixa eu tirar isso aqui, não, pode ficar então. O do text, ele está tratando o texto, vai ser vazio. Se não vier nenhum tamanho, o tamanho é 20. Se vier uma cor X, não vier nenhuma cor, aliás, vai vir uma cor X. Então, por isso que eu falo que é importante você criar os seus próprios componentes, que é o grande punch da biblioteca, que você vai utilizar as suas características, as suas necessidades. Vai que no seu projeto o default é 16. Então, essas características são bem importantes para você estar utilizando. Então, está aqui o nosso componente, que ele retorna o text. Um ponto, que antes que eu esqueça, eu vou te dar uma dica, já vai uma dica de ouro para você usar. Aqui a gente criou um My Component com o Dando TV, que é alguma view de um texto. Super simples. Porém, eu recomendo, quando você for criar os seus, você fazer um nome que eu dou de encadeamento de componentes. O que significa? Se você for olhar nosso botão, não sei se nosso botão está assim, mas espero que esteja, para poder explicar, não está. Mas eu vou explicar de uma outra forma. Se você já criou o seu, dando o exemplo do Kodan TV, o craft de text, e você está utilizando o craft de button, e dentro do craft de button, vai ter um texto, você vai poder utilizar o craft de text. Para que fazer esse encadeamento? Porque você consegue reaproveitar todas as lógicas. Então, o que o text já é tratado como vazio, ou o tamanho está como 20, você já consegue manter a regra e o padrão para todos os componentes. Não sei se ficou muito complicado, tomara que não tenha ficado, se você tem entendido. Ficou muito complicado, Victor? Ou deu para entender? Ficou um pouquinho complicado para quem não, acho que nunca trabalhou com CDUI, servindo CDUI. Quem já trabalhou assim, você vai perceber que componentes englobam componentes, se você não precisar tratar os componentes de button, que já sabem se tratar sozinho, é mais fácil. É, se ficou confuso de qualquer forma, deixe nos comentários, eu tenho que explicar de outra forma. O que eu quero dizer para ti, para você fixar, para você, é tentar reaproveitar os componentes que você já tem para utilizar em outros componentes, para você aproveitar as regras. Em resumo, é isso. Então, o passo foi criar o nosso componente, o terceiro, agora não lembro qual que é o passo, mas acho que é o quarto passo, isso aí, a gente vai criar o nosso builder. Existe uma classe no Codando TV, no Codando ótimo, existe uma classe no CraftG, chamado CraftG Manager Builder, Builder Manager. Ele é responsável para fazer esse encaixe dos componentes novos que vão vir para o mecanismo, para a inteligência do CraftG. Então, a gente vai, se ele é um Build Manager, a gente vai criar o nosso builder. Então, faz sentido a gente criar um MyComponenteCodandoTVBuilder. Eu vou copiar o código aqui para facilitar, mas eu vou explicar tudinho para vocês, tá? Lembrando que a ideia é que seja bem simples, eu só estou explicando cada passo para você entender tudo o que está acontecendo aqui, beleza? Então, aqui, eu vou só estar importando o meu CraftG e o nosso SwiftUI, beleza. Se eu preciso manipular um Builder, eu vou herdar de um Builder. Então, quando você for criar o seu, a mesma estrutura, né, do nome do seu componente, do seu Builder dele, você vai ter que herdar desse CraftBuilder, que aí você quer explicar alguns pontos aqui, né, Victor? Sim, ele é um protocolo e ele já vem com duas implementações padrão. O Decoder dele é um Json Decoder padrão e o Key também é padrão baseado no nome da sua classe. Então, assim, se você quiser reescrever esses caras, seja o Json colocando ali características específicas que você precisa ou uma Key, sei lá, uma Key dinâmica para algum componente, você pode sobreescrever isso na sua própria classe. Então, é só ir lá e escrever que ele vai ignorar essa extensão. Boa. Então, criando o seu Builder vai ter o método Craft, que é um dos que o Victor comentou que vai ter. Vai utilizar o Escape, que a gente já falou, a gente vai pular, mas o Escape vai ser importante um pouquinho mais para frente, como eu fui anteriormente. E aí vai chegar o pulo do gato, digamos assim. Quando eu falei que era qualquer coisa, que é o seu value, ele é um qualquer coisa mesmo. Então, o meu Simple Property, ele tem uma chave valor e esse valor é qualquer coisa. Agora, como que eu vou transformar este qualquer coisa no meu Properties, que vai trabalhar com o meu componente? Dentro aqui do Decode Value, dentro do Simple Property, tem o Decode Value. E esse Decode Value, ele tem responsabilidade de falar assim, ó, eu estou falando para você que este, qualquer coisa aqui, esse N, ele é o My Component Codando TV Properties. Então, ele vai conseguir fazer toda essa mudança ali pela parte do Gaysom ali, né? Então, eu consigo, no final das contas, ter um Property do objeto que eu estou interessado para estar usando. Aqui no meu exemplo, eu vou estar usando tudo isso para estar montando e devolvendo para o interessado, que é o Build Manager. Então, o Builder vai ter um Property, que é o do próprio componente, vai ter o componente, que não por coincidência, estão passando esse Property, que vai estar sendo repassado para esse Builder, que vai estar indo um pouquinho mais para frente, que eu já vou estar explicando. Mas a responsabilidade do Builder acabou. Esse é o encaixe que ele precisa ser feito. Vale um adendo aqui no Builder, que como você vai fazer um do coding, ele é trouble, então, assim, você vai fazer, vai dentro de um do. E, assim, se você tiver um erro, você precisa retornar uma view, porque o Builder exige. Aqui a gente está retornando uma view vazia, mas se você quiser tratar isso de outra forma, você pode criar um componente só para esse tratamento ou colocar um text falando que deu erro, fica a critério do seu uso. Sim. No final das contas, a gente só quer um Crafted Builder de retorno, tá? Aí, beleza, então, os três classes que a gente precisa montar, que é o nosso Property, o Componente e o Builder. O que a gente precisa mais? Agora, a gente precisa associar o nosso Build Manager, então, a gente tem o nosso Build Manager aqui. aí fica a critério de você usar como síntese no projeto ou individual para cada tela, enfim, fica a maneira que você quiser, lembrando que aqui é um sample que está dentro do próprio repositório do Codando TV ali, do Crafted, mas aqui é só um exemplo, tá? Lembrando, num projeto mais escalável, você vai trazer da forma que você quiser. Tem até alguma sugestão com isso, Victor? Ah, eu acredito que no outro projeto, né, você pode adicionar todos no Manager e usar ele em todas as Crafted Dynamics que você quer usar ou você pode adicionar diferentes conforme a sua necessidade. Se você tivesse um White Label, por exemplo, e você tivesse diferentes conforme a sua necessidade, você poderia ter ali, tipo, vários Build Managers distintos. Boa. E para o meu Build Manager, eu preciso passar o meu Builder para ele. Porque eu falo assim, Build Manager, eu já tenho para você, eu já entrego para você no Crafted Digi, alguns Builders já dentro, que são dos componentes que a gente comentou agora há pouco, do Text, do Boot, do Checkbox, mas o componente novo ele não sabe, então a gente precisa falar para ele saber esse componente. Então a gente vai colocar o nosso My Component Builder aqui. Aí você adiciona ele aqui e você consegue fazer o mapeamento dentro do seu Manager e falar assim, agora você tem que ficar preparado com esse. Lembrando também, né, Victor, que você pode trabalhar de algumas formas. Sim, você pode adicionar um Array, ele tem um Elite que aceita muitos Builders ou só um Builder individual, que for melhor para você. Exato. Após isso, a gente criou o nosso Manager e tem um objeto, que no caso é um componente, que ele é criado, ele é da biblioteca chamado Craft Dynamic. Ele que é a lista, então o conceito do Crafted Digi é baseado em listas, ele é a lista que vai ter lista de componentes da lista de Simple Property, que eu falei no comecinho que eu estava precisando dessa lista de Simple Property. O que a gente precisa passar para ele? O nosso Crafted Builder, basicamente, e é isso, você já tem toda a montagem ali, tudo o que você precisa para você estar trabalhando. Tanto que, eu vou buildar aqui com vocês agora e vocês vão ver o resultado. Bom, depois do Build, apareceu a nossa palavra aqui, Victor Pereira, mas não acabou não. lembra aquele listener lá que eu falei para vocês que vai ser útil para a gente? Significa o quê? Quando eu entrar aqui no meu dinâmico, no meu JSON do Dynamic, no caso, Dynamic JSON, e vem o meu botão, meu primeiro botão e vai estar um Hello World Everywhere, quando eu clicar aqui, eu vou ter o controle do meu lado disso. Isso é muito poderoso para você estar utilizando o seu projeto. A gente colocou um print aqui sem vergonha, mas a ideia é que você tenha as ações do botão do seu lado. Lembrando que o Action Property, que é um objeto da biblioteca que eu retorno para você, para você poder manipular nas suas camadas mais internas, tem Deep Link, coisas de Analytics. Se faltar alguns para a sua necessidade, deixe nos comentários, abra um PR, é super livre, aqui a ideia é que isso abrange e atenda a necessidade de mais pessoas. E com todos esses passos, você já consegue montar uma tela o SEV DriveWire. Então se eu quiser, sei lá, deletar tudo, quero deletar tudo aqui junto com vocês. Vamos deletar aqui a galera toda. Deletei. Eu só quero ter um único componente, que é o Victor. É muito simples, você vai ter, porque já está tudo mapeado. E os componentes que não estão mapeados, eles são entregados como vazios. Então só vai ter o Victor Pereira. A única dica que eu te dou, lembra que ele é um conceito de lista, então você vai ter que se atentar que quando você tem uma tela com, vamos supor, eu tenho uma tela que tem um componente aqui e tu pode ter o Craft Dynamic embaixo, se ele é uma lista muito grande, você pode ocultar os componentes de baixo. Então ele é versátil para você estar utilizando a ordem que você quiser, mas você não pode desconsiderar que ele ainda é uma lista. Beleza? Acho que é só. Então essa é a proposta para dar para vocês ali de estar utilizando o Craft D. Faz uma tentativa, se quiser fazer um forco do projeto, usar a biblioteca, copiar o código, não importa, a ideia é que te ajude disso de alguma forma e é muito livre para você também estar participando novamente. Algum ponto aí, Victor? Pode adicionar? Não, eu acho que ficou muito bem explicado. Se você entende o conceito de Serving Living UI, eu acho que o jeito que a Lib foi montada é muito simples você entender a responsabilidade de cada pedaço. Então é isso, gente. Queria agradecer de novo a presença do Victor e valeu, galera!